Tricolor de Coração Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Vence o Fluminense Com o verde da esperança Pois quem espera sempre alcança Clube que orgulha o Brasil retumbante De glórias e vitórias mil Sou Tricolor de Coração Sou do clube tantas vezes campeão Fascina pela sua disciplina O Fluminense me domina Eu tenho amor ao Tricolor Salve o querido pavilhão Das três cores que traduzem tradição A paz, a esperança e o vigor Unido e forte pelo esporte Eu sou é Tricolor Venço o Fluminense Com o sangue tricarnado Com o amor e com vigor Faz a torcida querida Vida com a emoção O Tricampeão Vida com o sangue tricolor 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 Vida com o sangue tricolor